Olá, eu sou Nelly Pereira com alguns destaques da BBC Brasil nesta quinta-feira, 16 de junho de 2016. A BBC Brasil traz hoje com exclusividade uma entrevista com a secretária de Direitos Humanos do governo interino de Michel Temer. Segundo ela, por causa da configuração do Congresso atual, há pouca esperança de que as pautas envolvendo os direitos humanos avancem durante o governo interino. Para Flávia Piovesan, a força política das bancadas conhecidas como BBB ou da bala, do boi, da bíblia, ou seja, dos militares, dos ruralistas e dos evangélicos, eles têm tamanha força política no Congresso e o governo acaba dependendo tanto deles que há pouca esperança e pouca expectativa de que esses temas avancem com a configuração atual. Além disso, ela também traz temas bastante polêmicos, falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que, segundo ela, deveria apoiar os casos de aborto em casos de mães que têm risco de terem bebês com microcefalia. E, claro, fala sobre isso também nesta entrevista que eu te convido a acompanhar no bbcbrasil.com. Além disso, também trazemos hoje uma reportagem diretamente de Brasília com a repórter Mariana Schreiber, falando como a nova avaliação do Tribunal de Contas da União sobre as contas do governo de 2015, apontando novas irregularidades, como é que isso pode afetar o processo de impeachment da presidente agora afastada Dilma Rousseff, se isso pode representar um novo revés para ela nesse processo, já que, lembrando, é justamente a questão das ilegalidades nas contas públicas, as chamadas pedaladas fiscais, que estão aí no centro desse processo de impeachment, que analisa se houve crime de responsabilidade fiscal por parte de Dilma Rousseff. Então, entra lá para você entender melhor como isso pode trazer impacto no processo de impeachment, que ainda é discutido no Senado. Além disso, a BBC Brasil traz hoje também um material explicando o conflito entre os índios Guarani Caiova e os ruralistas no Mato Grosso do Sul. O repórter Tiago Guimarães ouviu todos os lados dessa história para tentar entender como aquela região acabou se transformando em uma espécie de campo de guerra, que, inclusive, já deixou um índio morto, dezenas de feridos, não só índios, como também policiais, fazendeiros da região. Então, entra lá para você saber e conhecer melhor essa história. A gente procurou realmente ouvir todas as partes. Isso porque os ruralistas, inclusive, culpam a presidente afastada Dilma Rousseff de ter acelerado a homologação sobre a demarcação de terras. E os índios querem, de uma vez, essa apropriação. Então, o Tiago Guimarães, nessa reportagem, explica um pouco esse conflito lá no bbcbrasil.com e também nas nossas redes sociais. Outra história, inclusive, é a mais lida de hoje no bbcbrasil.com, é sobre uma brasileira que foi visitar um noivo na Inglaterra em novembro do ano passado. Acabou engravidando e pediu asilo no Reino Unido porque, segundo ela, há uma epidemia de zika aqui no país e ela teria receio de sofrer com isso. Claro, a epidemia de zika é importante para gestantes e é uma preocupação por causa do risco de microcefalia nos bebês. Então, ela fez esse pedido de asilo e teve pedido negado. Inclusive, pode ser deportada de volta ao Brasil. A BBC Brasil explica um pouco como está esse embrolho e como foi esse caso da paulista Deisiane Santiago. Ainda sobre o Reino Unido, a gente traz hoje uma reportagem mostrando que impacto pode ter uma eventual saída do Reino Unido da União Europeia. O referendo, que ficou conhecido como Brexit, está marcado para o dia 23, daqui exatamente uma semana, próxima quinta-feira. E a gente traz hoje na BBC Brasil um material bastante completo falando sobre o impacto de uma eventual saída. E, claro, se você também tem dúvidas sobre esse assunto, escreva para a BBC Brasil nas nossas redes sociais, nos nossos comentários nas redes, para que a gente possa também atender aí da melhor forma as suas dúvidas, respondê-las também através das nossas reportagens. Para finalizar o nosso boletim de hoje, um caso que vem sendo muito compartilhado nas redes sociais a partir da BBC Brasil e muito comentado também nas nossas redes, sobre uma inglesa, a Samantha Maudsley. Ela, no Facebook dela, fez uma resenha, uma espécie de avaliação sobre um restaurante que ela tinha ido em Manchester, na Inglaterra. Depois disso, recebeu uma mensagem não solicitada na caixa de entrada dela de um internauta que se chamava James e que mandou para ela, em vez de alguma coisa relacionada ao tema que ela escreveu, mandou uma foto de um pênis. Ela ficou irritada, achou aquilo impróprio e resolveu responder para ele com fotos como a que ele mandou. Ele começou a achar estranho e falou, por que você está me tratando assim? Eu estou sendo simpático com você. Ela falou também, estou sendo simpático, estou te retribuindo da mesma forma e continuou mandando repetidas fotos para ele de pênis. Bom, resolveu depois disso, já que a conversa se alongou, fazer um print ou fazer uma imagem daquela conversa, colocou adesivos em cima das imagens que ela considerou impróprias e com a conversa ali. Isso acabou viralizando na internet e, segundo ela, ela fez isso porque queria mostrar a vocês, garotos, que não é toda garota que irá ficar quieta, disse ela, que vocês correm sim o risco de acabarem expostos e que vocês não podem fazer isso, ela afirmou nessa publicação. Como você pode imaginar, isso gerou muito debate, muita discussão a respeito disso e os nossos internautas também têm opiniões bem distintas. Por exemplo, o Ricardo no Twitter escreveu no arroba BBC Brasil, que você pode seguir lá também, escreveu, as mulheres têm que denunciar mesmo, isso não pode acontecer. Já o André Donadia falou, se liga, se um cara expõe uma mulher já sabe, né? Agora, quando é o contrário, vira notícia. E a Beatriz Braga falou, isso acontece comigo pelo menos uma vez a cada três ou quatro meses e eu sequer entro em sites de relacionamento na internet ou coisa parecida. Você também pode comentar sobre esse e outros assuntos na BBC Brasil, nas nossas redes sociais, compartilhar esse boletim de notícias com o seu amigo, acompanhá-lo ao vivo através do Facebook da BBC Brasil todos os dias por volta de meio-dia e participar ao vivo também com a gente da nossa programação ao vivo e das transmissões que a gente faz no Facebook e, claro, ler sobre esses e outros assuntos no bbcbrasil.com. Até amanhã!